Já estamos aqui com a nossa Rex do Jurassic Park. E olha só, mais tiranossauros aqui do nosso lado. Tem endominus aqui, achei até que ia atacar ali, mas não. Opa, olha só aqui na frente. Vamos já deitar aqui esse espinossauro. Errou a mordida. Ih, já era. Caiu na rodinha dos Rex. Vou eliminar. Nossa, chegou. Chegou aqui o Teresinosauro de Dominion. E já caiu. Eita, nossa. E agora os Rex começaram a brigar entre si. Vamos eliminar aqui, ó. Ó, toma. Olha só o que temos aqui na frente. E que isso? Já eliminamos trollador. Ó, chegou aqui pra ajudar a gente o Atroce Raptor. Mas o trollador tá colado. Pera aí que eu vou ter que tirar ele daqui. E aí, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Caraca, velho. Olha esse Galimimos. Tá zoando demais. Ih, tá zoando ali o Atroce Raptor também. Do nada passou aqui. Me deu uma mordida e ficou por isso mesmo. E caiu ali o Galimimos trollador. Bem feito. Caraca, ó os alienígenas aqui. Nossa, tá chegando aqui, ó. Já me deu mordida? Ah, não. Vou ter que atacar o amigo dele. Pronto. Um já foi. E agora tem esse que tá colado em nós. Mas, pera aí. Olha isso, velho. Sai daqui, alienígena hipo. Aí, eliminei. Pronto. Ha! Eu acho que eu vou falecer de sangramento aqui. Ah, não. Chegou um por trás aqui, ó. Não. Aí, quebrei a perna dele. Ih, meu amigo. Já era. Ha, ha, ha. Aí, pronto. Eliminado. Ninguém mandou chegar atrás de mim aqui. Vamos deitar. É, mas o problema é que se eu deitar, provavelmente eu vou ser atacado. É verdade. Bora com o nosso Dilofossauro, então. Tem mais um Dilinho aqui. Vamos correndo. Aí, Dilo. Tô contigo. Quem é que a gente vai atacar? Aí, manda amizade. Calma. Não precisa se preocupar comigo. Ali eu tô vendo a Indominus lutando com a Trociraptor. Será que eu salvo a Indominus? Aí ela fica amiga minha. Aí, ó. Toma. Nossa, ela eliminou nós dois. Ha, ha. Ha, ha. Tem um Golden Atrociraptor ali. A Indominus quase pegou ele. Olha só. Ai, ai, ai. Nossa, passou aqui. Perto da gente o Atrociraptor. E ele tá atrás de mim ainda. Sai, rapaz. Aí. Toma, mordi. Aí, já deu um sangramento sinistro. Tá mó correria aqui. Mó batalha. Que isso, velho. Não. O Atrociraptor. Sai. Agora tu vai ver. Ah, vai ficar cansado. Ih, pulou errado, amigo. Aí, ó. Toma. Toma. Ah, não. Consegui derrubar. Perfeito. Vamos dar o grito da vitória. Quase, velho. Que eu faleci. Ficar sentadinho aqui de boa. Pelo menos o sangramento aqui do Atrociraptor é bem pequeno. Tem um Indominus aqui, ó. Vou eliminar ela, se liga. Ó. Aí, ó. Tô mordendo, tô mordendo. Vamos derrubar. E agora? Eita, derrubaram. Quase sobrou pra mim. Mandar ameaça. Sai pra lá, bicho. Aí, ó. Aqui pra ti. Nossa, tô sendo cercado pelas Indominus. Opa, driblei. Ó o olé. Não. Bora com o nosso Teresinossauro de Dominion. Ó, tem um Spinosauro aqui, mas eu vou deixar ele quieto. Ó, usa Atrociraptors. Ah, vai ser tua, Atrociraptor. Quê? Vem aqui, vem aqui, rapaz. Amizade. Vem aqui, ó. Calma, não precisa correr. Calma aí. Ó, tô muito próximo dele. Então vai, tu Seraconsauro. Tá aí. Aí, eliminado. Ah, vem. Ah, quase peguei. Passou bem perto aqui. Ah, tem muito Atrociraptor aqui. A gente vai ter que diminuir a população deles. Ah, quase. Ah, são muito rápidos. Mandar ameaça. Ó. Corre, 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 corre. Aí, ó. Toma. Morde. Aí, 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 aí. Quase, galera, que eu peguei. Ah, ele tá escapando. Toma. Eliminei. Aí. Não, não, não. Calma, calma. Amigo, amigo. Pra que fazer isso? O Spinosaurio tá brabo ali, ó. Ô, calma, Spinosaurio. Toma. Nem sabe o que atingiu ele. Ela tá passando. Ah, não, Spinosaurio. Não, 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 não. Ah, o Zé da manga. Ó, o Carnotauro aqui fugindo do Atrociraptor. O cara tá tentando pegar a distância. Eu vou chegar perto aqui e atacar enquanto. Eles estão desprevenidos. Tipo aqui, ó. Toma. Ih. Ha, 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 ha. Ó, não viu, não viu. Toma. É, eliminado. Ó, o Atrociraptor. Ah, ele tá tentando escapar. Vem aqui, jovem. É só um tapa. De novo, não. De leve. Opa. Opa. Chegou aqui o Carnotauro. Foi eliminado ali o Atrociraptor. Valeu aí, Carno. Não sei se foi eu ou o Carno. Mas tudo bem. Vou atacar aqui. Deixa comigo. Vou pegar esse maiazinha. Aqui, ó, aqui, ó. Toma. Eliminado. Agora a gente pega aqui e cola atrás daquela Indominus e daquele Atrociraptor. Quer ver? Se liga, se liga. Ele tá mordendo ali. Acabou de derrubar o Atrociraptor. Eu acho que a Indominus vai cair dali. Ó o cara atrás de mim aqui. Ah, não. Vamos brincar com eles. Quero ver agora. Vai vir? Vai vir? Toma. Ah, que eu peguei. Bora, 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 bora. Ah, tô tentando. Caraca, ele tá colado, velho. Sai de perto. Aí, ó. A gente corre aqui. Ah, eu achei que ia quebrar a perna. Sério. Toma. Um já foi. Beleza? Chegou uma galera. Vou tentar me afastar aqui. Vamos ver se vai dar. Ah, muito difícil. Eu vou cair de sangramento. É, cair de sangramento. Olha só o Golden Rex aqui. Tomando uma coça do Alienígena Hippo. Vou tentar ajudar aqui. Vamos ver. Aí. Pronto. Dei uma mordida. E agora o Rex finalizou. Ajudei o menino. Do nada, velho. Tomei uma mordida. Ih, quebrou a perna. Valeu aí, Rex. Ih, acabou caindo o Rex. Deixa que eu finalizo aqui, ó. Aí. Pronto. Ah, não, Rex. Poxa. Eu quero pegar esse Indominus aqui, ó. Aí, pronto. Eliminei. Ah, quebrou minha perna, velho. Vou dar uma mordida aqui. Isso aí. Vou morder aqui o Rex. Isso aí, ó. Tomou mordida. Ih, vai cair. Caiu. Aê. Aê. Estamos ao mesmo tempo. Que coisa. Mais linda. Ó, tá passando um Triceratops aqui do nosso lado. Aqui na frente tem mais um alienígena. O Atroce Raptor aqui, ó. Ah, ó. Peguei. Ó, toma mordida. Chegou aqui um Neon Rex. Do nada, um Camara começou a pisar em todo mundo. Não. Ó, ali tem uma galera de Rex e o Atroce Raptor já colou em mim. Por quê? Eu não sei. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vou usar água aqui, ó. O meu favor. Ah, e aí ele não vem. Saiu correndo lá, ó. E aqui tem um grupinho. Olha só. Eita, nossa. Chegou o Spinozaur e começou a morder todo mundo. Será que eu mordo? O problema é que eles estão em três, né? É uma família meio grande. Vou aqui pro ladinho. Ó. Tem um Rex agachado. E ele vai atacar. Atacou. Ah, não. Não, não, não. Calma, 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 calma. Ah. Nossa. Caiu. Ih, tá vindo aqui, ó. Eu tô machucado. Tela três. Calma, calma. Eu achei que tu ia me atacar. Desculpa, desculpa, desculpa. Não dá amizade, não dá amizade. Não, cara. Não. Tá, beleza, beleza. Então agora a gente vai ter que lutar, né? Não tem o que fazer. É, caiu. Ó o Rexinho parado aqui, ó. Ó o Rexinho parado. Toma. O Atrociraptor tá fugindo de nós. Parasauro enlouquecido. Ó. Toma. Dei só uma nele. Será que ele vai vir aqui? Não. Mas tá correndo ali, ó. Tem o Alberto ali também. Tá. É. Pelo que parece, tá suave agora. Tá tranquilo. Não dá amizade. Tá vindo aqui o Espino brabo. Calma, Espino. Não. Eu sendo atacado por um carnívoro de grande porte chamado Apex. Tá atrás de mim? Não. Do nada eu fui mordido aqui pelo Suprimo. É, todo mundo é meio agressivo aqui, né? Então... Vambora. Vamos entrar pro fight. Toma. Tomou uma sequência. Tomou mais uma sequência. Tomou mais uma sequência. Ih, fugiu. Toma. Ah, caiu. Ninguém mandou me atacar pela frente. Temos aqui um Galimimus trollador atacando o Drill e o Rex. E agora foram tudo pra cima dele. Vamos ver se a gente pega. Ó, tá aqui, ó. Já cai? Não caiu. Agora ele pulou. Mas já era. Vamos atrás aqui. Ó, Alberto, que bonito aqui, ó. Isso é bonito, meu pai. Estiloso? Toma, Alberto. Não, não, não. Nossa. Quase que a gente eliminou. E eliminaram ele. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tem o Seja Membro do canal para você ganhar algumas regalias aqui do nosso canalzinho do YouTube. Valeu, então. Fui. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri